É gente, eu nunca pensei que eu ia falar isso na minha vida, mas parece que estamos vivenciando o renascimento das adaptações de games para o cinema, porque na moral, esse filme do Mario é simplesmente a coisa mais incrível que eu já tive o prazer de assistir quando o assunto é um filme ou uma série baseada em um game, é simplesmente lindo! E lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, então assista ele por sua conta e risco, mas primeiro, já vai deixando o seu like para fortalecer porque ele é bem importante, também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo para o vídeo! Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico e seguinte, desde que foi lançado o primeiro trailer lá atrás no ano passado, O filme do Super Mario vem sendo muito aguardado pelo público graças a sua animação que estava muito bonita e também pela fidelidade que o filme parecia estar tendo ao material original. Então desde o início, todo mundo estava muito animado para assistir a animação do Mario. E eu gente, eu estava do mesmo jeito, pois eu tenho um carinho muito grande por esse personagem. O Mario All Stars foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, se não o primeiro! Eu já joguei muito Super Mario na minha vida, cara, e eu tenho lembranças incríveis. E é com grande prazer que eu falo que... Mano, eu saí do cinema com um sorrisão no rosto porque o filme, ele é incrível! Tipo, ele não é perfeito, tá ligado? Ele tem sim seus problemas, só que são problemas tão previsíveis que você simplesmente não se importa com eles. Por exemplo, estava bem na cara que a história não ia ser o maior forte do filme, pois Mario nunca teve uma história super elaborada. Até mesmo os mais épicos, como o Mario Galaxy, possuem uma história ok, entende? Então era de se esperar que o filme do Mario fosse ter uma história simples. Ele comete erros básicos de roteiro, como apresentar uma trama e não desenvolver ela direito. O filme tem uma penca de coisa maluca acontecendo do nada. Só que seguinte, quando você lembra que isso aqui é um filme do Mario, tu simplesmente mete o dane-se pra esse ponto e passa a focar apenas naquilo que realmente importa pra essa obra, que são os personagens, aquele mundo, a exploração, a aventura, que sempre foram os pontos mais fortes da franquia do Mario. E quando você se atenta a esses detalhes, é aí que o filme te ganha, porque na boa. Foram pouquíssimas as vezes que o filme conseguiu retratar um game de uma forma tão maneira quanto o filme do Mario fez. Tira! Tira! Você já nota que essa obra vai ser completamente diferente de outras adaptações horrorosas que aconteceram por aí, quando na primeira cena do filme, a gente tem o exército do Copa invadindo o reino dos pinguins, Bowser M. Wolf, esse aqui é o Copa, ele invadindo o reino dos pinguins naquela nave que é totalmente fantasiosa. Não faz o menor sentido aquela nave. Mas enfim, a gente tem o Copa invadindo o reino dos pinguins na sua nave, e de fundo tá tocando a trilha sonora da fase das naves do Super Mario 3, o que pode parecer uma coisa boba, mas acredite, se tratando de uma adaptação de game pro cinema, isso é uma coisa fantástica, porque 90% da trilha sonora desse filme é inteira formada por músicas dos jogos. Não tem musiquinha inventada, eles praticamente pegaram as músicas dos jogos e colocaram no filme em versões mais épicas, e ficou animal. Até mesmo os sons do game eles usaram aqui, mano. Tem uma cena que a Peach tá treinando com o Mario, e quando ela pula de uma plataforma pra outra, o som do pulo dela é o mesmo som de pulo do jogo. Mano, pra quem é fã de Super Mario, esse detalhe é ouro, porque mostra que os produtores não só estavam preocupados em entregar uma experiência divertida pras pessoas que não entendem porra nenhuma de Mario, como eles também estavam preocupados com os fãs, que é o ponto que sempre fez esses live actions e até mesmo animações baseadas em games fracassarem, pois os produtores cagavam pra fanbase daquela franquia, e tiravam literalmente do rabo ideias insanas, como... Vamos fazer um filme do Mortal Kombat? Olha só, vamos usar o mundo do Mortal Kombat, vamos usar os personagens dos jogos do Mortal Kombat, mas o protagonista vai ser um aleatório aqui que a gente vai criar. Olha só que ideia excelente! Tá maluco, tá maluco? E a animação do Mario, ela não faz isso. Ela pega a alma do jogo e coloca dentro do filme de um jeito que agrada todo mundo. E aí entramos em outros aspectos da obra, como a história, por exemplo. Que, como eu falei, ela é padrão Mario, só que com algumas diferenças. Ao invés da Peach ser sequestrada e o Mario ir até o inferno pra poder salvar ela, quem é sequestrado aqui é o Luigi. Eu nem digo sequestrado porque o Copa não roubou ele. O que aconteceu foi que o Luigi, por acidente, acabou caindo no Reino das Sombras e o Copa manteve ele como prisioneiro. Então o Mario, ele não caiu nessa aventura toda pra poder salvar uma princesa que ele nunca viu na vida. Ele tá ali pra salvar o irmão dele. E o roteiro constrói a relação do Mario com o Luigi de uma forma bem decente até. Eles são muito próximos, eles são bem unidos, que eles se protegem o tempo todo. É muito fofo a relação do Mario com o Luigi. E isso acaba culminando na cena mais sensacional do filme todo, que é quando o Mario e o Luigi usam o poder da estrelinha pra descerem a porrada no Copa. E na boa, velho. Por mais que vocês vejam eu dando rage aqui no canal com uma certa frequência, eu tô vivendo um momento da minha vida que eu tô muito emotivo. Então qualquer coisa que tenha marcado a minha infância e que por algum motivo eu queira ver de novo, eu fico emocionado. Tipo, esses dias eu tava reassistindo o Yu Yu Hakusho pela centésima vez, e chegou no episódio que o Toguro mata o coabra. Mano, quando terminou o episódio, eu tava mais ou menos assim, velho. Então quando eu vi o Mario e o Luigi descendo a porrada no Copa com a estrelinha, cara, eu não vou mentir. Por muito pouco não desceu uma lágrima do meu olho. Isso só não aconteceu porque eu me segurei pra caramba. Ia ficar feião, eu um cara velho chorando no cinema no meio de um monte de criança vendo o filme do Mario. Ia pegar muito mal, mas enfim, eu consegui resistir com sucesso. E falando em Mario e Luigi, o arco de personagem dos dois também são bem legais. Nesse filme, apesar do Mario ainda não ser o Super Mario, a gente vê que desde o início ele já era meio fodão. Ele não abaixava a cabeça pra ninguém. A gente vê ele fazendo uns parkour muito loucos no início, naquela cena em que ele e o Luigi tão correndo pra não se atrasarem pro primeiro serviço da empresa deles. A gente nota que ele já tinha uma habilidade, mas ele ainda não era aquele Mario. Tanto que no início o Mario nem é respeitado. A família trata ele como um fracassado. Sim, nós temos a família do Mario e do Luigi aqui. E os dois são filhos de um calvo. Que vergonha, hein? Quando ele chega no reino dos cogumelos, o Mario só se lasca. Ele apanha da Peach, ele apanha dos obstáculos, ele apanha do Dokken Kong, mas ele vai se adaptando àquele reino. Ele vai treinando, ele vai melhorando, ele vai superando obstáculos até se tornar o Mario que a gente conhece. Ele tem uma bela jornada de herói aqui. Enquanto que o Luigi, mano, ele passa o filme inteiro sendo medroso, ele é bem mais frágil que o Mario, e no final do filme ele praticamente se vê obrigado a se tornar corajoso pra poder salvar o Mario. Os papéis se invertem no final e é bem emocionante. Só que se vocês acham que o Mario e o Luigi foram as melhores coisas do filme, vocês estão muito enganados. Pois a melhor coisa disparada daqui foi o Dokken Kong. E quem discorda tá errado. O que o DK rouba a cena nesse filme é sacanagem, mano. Assim como o Mario, ele também tem um drama pessoal com o pai dele, que é o Krang Kong. Só que a personalidade dele e a rivalidade que o DK tem com o Mario aqui, velho, é hilário. Sério, eu terminei de ver esse filme, eu não só fiquei com vontade de ver o Mario 2 no futuro, como eu também quero muito ver o filme do Dokken Kong. Vai ser muito louco. Eu vim ver o Macau. Agora o Copa, por outro lado, eu tava genuinamente pensando que os roteiristas iriam mudar a história dele pela forma que ele tava sendo vendido no trailer. Eu pensei que ele ia se tornar aquele clássico vilão do... Eu quero dominar o mundo! Ha 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 ha! E bom, o Copa do filme, ele é quase isso, mas nem tanto. Porque assim como nos jogos, ele é apaixonado pela Peach. Então tudo que ele faz aqui é pra impressionar a Peach. Ele destrói reinos pra impressionar a Peach. Ele rouba a estrela pra poder impressionar a Peach. O Copa é o gadão que a gente conhece, tanto que é por isso que ele cria uma rivalidade com o Mario e mantém o Luigi como prisioneiro. Porque ele vê o Mario andando com a princesa e ele acha que tá pintando um clima entre eles. E sim, ele tá certo. Rola um clima entre o Mario e a Peach. Mas enfim, o Copa do filme é muito bom, ele é engraçado, ele é ameaçador e ele é um belo vilão. Só que também tivemos alguns personagens que foram subutilizados, como é o caso do Toad. Basicamente, a única função que ele teve no filme foi apresentar o Mario pra Peach. E depois disso, ele não faz quase nada. Então eu espero que numa sequência possam dar pra ele um pouco mais de destaque. Porque o Toad merece. Tipo, aqui ele nem é escroto como ele era nos desenhos antigos da Dick. O Toad é bem apagado. Copa, aquele safado. Ele vai ver só, eu vou dar um sucio e a gorelha nele e ele vai ver. Mas pelo menos tem uma referência à abertura da Dick. E já que estamos falando em pontos negativos, vamos falar das coisas que eu não gostei. Mais ou menos, eu acho. O roteiro, como eu disse, ele não é a melhor coisa do mundo. Tem momentos que ele brilha e faz as coisas muito bem. E tem momentos onde as coisas acontecem por motivos absurdos. Tipo, a cena do Mario Kart. Vamos lá. Ela é animal? Sim, ela é animal. Mas o motivo pelo qual ela acontece é muito aleatório. Basicamente, o Crank Kong fala para derrotarmos o exército do Bowser, temos que fazer uma emboscada pra ele. E para isso, nós precisamos de... Karts. E pronto, aí rola a cena do Mario Kart. É muito do nada. Mas como eu falei, isso aqui é Mario. Então a gente releva. Só que o ponto que eu não curti de verdade foram as musiquinhas famosas que colocaram aqui. Pô, Biel, então quer dizer que você é contra colocar músicas de bandas famosas no filme do Mario? É o seu vizinho. Não, jovem. Não é isso. O problema é que eles escolheram as músicas mais genéricas do mundo pra colocarem na trilha do Mario. Sabe aquelas músicas que tocam em todos os filmes que passam por aí? Então, parece que fizeram uma listinha com essas músicas e colocaram tudo no filme do Mario. Foi desse jeito aqui, ó. Música do Ahá? Checado. A CTC? Checado. Música da foda do Shrek, que por sinal é feia pra cacete essa música? Checado. Só faltou colocar em Led Zeppelin também pra trilha ficar mais genérica. Ou então, sei lá, Sir Meg Seloth. Por que não? Mas tirando isso, o filme do Mario é incrivelmente bom. O roteiro é fraquinho, como todos os jogos do Mario, mas a aventura é muito divertida, as cenas de ação são muito boas e os personagens são muito carismáticos. Eu adorei a Peach também, por mais que eu não tenha falado muito sobre ela. E na moral, isso é um alívio pra mim, pois eu tava torcendo muito pra esse filme ser bom. Mario é o rei dos games e ele merecia ter um filme à altura de sua glória. Podem assistir sem medo, gente, porque o filme é muito bom. Inclusive, chora mais, ô John Leguizamo. O filme é muito massa. Música Música